Eles estão aonde? Não sei, eu tô tomando tiro de todos lados aqui Corre! Oi! Não, aí você falou que lá em cima não tá em cima Lá em cima não tem centro Boa! Ai, passou um! Uhul! Uhul! Caralho! Delei agora que nasceu pra foleta com todos esses locks Tem que ser frio, ué Ih, tá caindo um decay e tomou raid Ih, por isso que não tá com as anti-aérea e deve ter quebrado a decay Troca o seu capacete Ah é, já tinha esquecido, valeu Escutido Trouxe escada? Trouxe, aham Quanto de vida tá esses teto Pega a montanha, hein? Vai apontar lá na montanha já, já Uhum Ué, por que que tá em decay só em cima? Xamu, eles quebraram a center de cima nas rockets, cara Eles quebraram nas rockets, galera Por isso que tá com dano em cima Quase não tá em decay não Sempre, Michelangelo E se eu não tiver gravando eu baixo a live Não tem problema Caraca, eu não esperava que tivesse tudo desse jeito, hein Blindar aqui Uhum Quase nem um HS lá já Vai reposicionar, ele vai aparecer lá, ó Ah, filha da mãe abaixou na mão Eu vi que ele agachou, ele morreu lá, viu Ele foi pegar o loot dele, tá pelado Que bosta, cara Ele abaixou na hora Nunca mais O bloco não dá pra por cama O pior é que você tá quebrando onde eu tô em cima Não, mas é que tá caindo com o Huawei Daqui a pouco eu caio na sua frente E ia andando de um lado pro outro Aqui mirando o cara Fica só vendo Tirou a carinha na hora que eu mirei, Ju Tem que cuidar que se ele pode tacar rocket aí, Xamun E acabar Ah, galera Tá aqui o armário Achamos o armário Achamos o armário Tá nesse cofre aqui, ó Tá aqui, ó GG Cuidado, tá Xamun? Não vem muito pra ponta aí que eu vou rocketar Ainda bem que não raidamos de baixo pra cima Se tomar das costas Chama um pulo pra dentro, tá? Ele vai espiar agora Eu comecei a roquetar Eita, porra Caiu o meu rolho Pra cima do pai, não Ai, me trollou, né Filha da puta Tem no armário Bastante coisa Mas achei que ia tá tudo loot do cara aqui, tá ligado? Por um momento eu pensei assim Achei, né? Tá aqui os loot de raid Vambora Só que não, Xamun Achou metal? Tem, eu vou conseguir construir tudo aí Faço um jarvãozinho de defesa aqui pra nós Ele que atirou aí Ele tentou quebrar a minha construção Agora ele me atirou E eu não tô vendo Faz cama Faz uma cama já pra pôr aqui Já tô com o tecido Agora eu vi ele Agora ele se expultou Você é cego, hein? Meu amigo Uai, eu já tô com o pronto Já tá com o pronto? Então bota aí que eu aplico o meu Dá pra você construir pra cima? Mais um andar pra cima Aqui no... Aqui no... Bom, fazia assim Já bota uma parede agora Pra ele não te snipar mais? É, você bota os tetos Ah, não consigo pôr Não consigo pôr A gente era e não... Ah, eólica não deixa Olé, trouxa! Eita, ele tão raidando aí também Onde é que ele tá? Aqui é tiro Vem em cima da montanha De 300 Tô raidando o tanque Achei Nossa, eu também Droga, droga Quase Ai, errei de novo Não, como que eu tô Tô raidando essas balas Tô olhando na direção Que é lá no tanque mesmo Ver vocês não tão raidando A nossa base Quando a gente tá aqui Pois é, não é de se duvidar Galera, já fizeram isso Eu cuspi meu code lock Em algum lugar Nada, vou fazer mais uma É no tanque mesmo Tô raidando aqui do lado, hein? É o tanque? Acabei de falar pra você Aí já pega Já pega a TT aí Deixa eu continuar o raid, galera Que não tem mais Mata, né? Eu até bata ali Esportando em cima da montanha Tá achando que é play Vamos fazer assim, ó Vamos fazendo o AOE Vamos tentar fazer um AOE ali Mas aqui assim Tenta reparar o O teto do L É, em cima não vai cair Eu acho Ih, agora deu boa Agora GG Amiga, só HS, rapaz Vamos trocar aí, ó É bom que eles gastam Bastante seringa Deu o HS lá Nossa, galera, tá louco Vamos tacando de rápido aqui Vai quebrar o L Deixa eu tentar erguer mais Essas paredes Levanta mais duas paredes Que protege o L É isso mesmo Tão tenta acertar o L Eles estão no W W, último Você vai fazer o miss Bater e vai ter que matar a gente É pro outro lado Você tem que tentar construir Acabou a madeira Você tá tentando Explodir o L Vem cá reparar o L Tô indo Ignora isso aí embaixo Agora e só foca o L Consegue pôr o L Atrás daquela paredinha Que eu construí? Pera aí Não, não dá pra mexer no L Não, porque eu vou estar Sniper Tô focando no que tá Tá com o miss de rápida Pra tentar matar ele Ele tá full Que dei Ui, quase morri Tadinha, tá achando que Dali me acerta É, deixa eu gastar Já gastaram um monte Já tô Sendo que se explodir Não faz diferença nenhuma Acho que aqui O loot rumo do cara Tô chegando, galera Cadê ele? Tá tendo que Ele tá dando pra edict Deixa eu ver se o ativo Tá com o miss de fogo agora Acertou o L Miss de fogo, viu? Uhum Morre não, morre não Morre não Deu boa, galera Dá pra fazer assim De revésgueia Uh, tá desligada GG Taco lá do outro lado A montanha Nossa Esse ataca rocket, hein Aqui tá tranquilo agora Vamos ter até essa intriga aí Que eu vou botar Só fica aí de boa Só fica aqui de boa Não, que eu morrer Não adianta eu ficar aqui de boa Não, é isso que eu tô te falando Tá pra enchendo aqui Que fogo Ninguém vai vir aqui Segurando o que, chamo? Os caras só tão gastando a montanha Autoriza aqui, chamo? Um raso macho ali Já tá morto Boa Uma HS HS já era Vai dando bobeira E você não lembra O que aconteceu com o Jarvan Da última vez, não, né Eu acho que você esqueceu Ah, não Mas não queira comparar o Jarvan Com uma base blindada, né Aqui dá pra deixar aqui E depois ele leva, galera Vou botar só esses aqui Principal lá em cima Eu falei pra ele Põe parede em dois andares Mas não dá pra pôr Cadê o óleo Porque vai ter que quebrar o óleo Ali não tem como subir É só daquela altura A eólica bloqueia O cheio de costura Não queremos Engrenagem Dá pra nós deixar Dá pra nós trocar essas portas E pôr tudo em garagem Lootzinho aqui Tá Muito bom Ih, o luto Dei ele tretar aí fora Foi do lado aqui Viu, da base Tem serinho aí Duas só Mas eu acho que dá pra fazer Eu já vejo isso aí pra você também Peraí que você vai pegar Mais uma TT É um Bindielo, viu Explodiu eles Nossa Quem que é o Aragó Que vai tentar fazer as paradas Tem que ter uma testa intrigante Eles tomou das duas anti-aérea Do vizinho desse Nossa Eles estão Eles estão aonde Não sei Eu tô tomando de todos lados Eita Tem uma caramba aí fora Não sei por que Não conseguimos tapar essa bosta Dá de um jeito Dá de outro Tenta pôr um teto aqui E subida aqui então Do lado Quase Autorizou essa sentra aqui, Xamu? Não Então vem autorizar Pronto Cuidado que aí você toma spray Só troca nas costas agora Boa Deu boa Que agora deu tempo de eu pegar a TT Nessa sentra e vou ligar ela Tá aqui Uh, caralho Ai, 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 ai Minha mão, minha mão, meu Deus, estabiliza Cáss Se for adrenalina, melhor que isso aqui não existe, cara Caraca Vai pra base, Xamu se mata Agora você viu como é que é Tomar os tiros e manter a calma, viu, como é que é? Mas eu não sou piloto de helicóptero, você joga comigo porque você sabe pilotar helicóptero. Esse é o chão de teste, vamos ver agora. O problema é que agora eu errei o rabinho do Ed, onde eu deixei. O que você tá ganhando de ser quatro aqui? Vou continuar o raid, hã? Então deixa eu subir, eu tava pegando, não deixa eu levar embora. Pera aí, sai daí que às vezes buga, corre pro outro lado. Às vezes dá dama em cima. Mato coração não maldito. Esse teste é duro. Meu Deus do céu, quanto mais eu furo, mais loot me aparece. Bateria carga, não. Deixa, eu deixo, você se mata sozinho. Preciso te ajudar não, você se mata só. Eu queria só fazer sirinho. Ah, aqui já é a funda... Já estamos no primeiro andar, Shamum. Por incrível que pareça, Shamum, esse cara é solo. Você acredita nisso? Parece que ele tá escondendo alguma coisa aqui, ó. Ainda bem que eu consegui ver esse framezinho. Ainda bem que eu consegui ver esse framezinho. Não valeu a pena, galera. Esse aqui é o rei das skins mesmo, cara. Meu Deus, Shamum. Esse cara tá reclamando do carinha lá do mar. É, manda, manda no chat assim, ó. Please, F7 reporte o nome dele. Eu acho que acabou, galera. Pega aqui e nunca se quiser no jogo. Easy! Tchau! Tchau!